Oi pessoal! Fazendo a segunda parte do vídeo para mostrar aqui esse lugar maravilhoso para vocês. Vem comigo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí o trem está passando nossa que trem comprido não acaba mais olha essa plantinha aqui que bonita as flores, as pedras e os peixes lindas prantas olha que flor mais linda esse trem está muito barulhento ali tem uma vitória regia com flor coisa linda bem cor de rosinha olha a fonte tem uma plantação de taioba ali paisagem linda coqueiro aqui está pegando um pouco de sombra olha que flor mais linda Do outro lado está meu filho Minha nora e meu netinho Olha que paisagem linda para lá Pessoal, olha Olha aquele morro lá Com aquelas boiadas Olha que lindo Olha esse coqueiro aqui Com flores Que lindo O lugar é lindo O lugar é lindo Espero que vocês tenham gostado das imagens Fiquem com Deus Um abraço Deixa aí o like Tudo de bom para cada um de vocês Fui